Nos primeiros três meses deste ano, Disque 100 registrou cerca de 21 mil denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Uma redução de 1,6% quando comparado com o mesmo período do ano passado. O balanço foi apresentado hoje durante o lançamento da campanha do Dia Nacional de Enfrentamento de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Essa jovem de 18 anos tem recordações marcantes da infância. Com apenas três anos, ela foi abandonada pela mãe, não conviveu com o pai e aos 12 foi abusada sexualmente pelo tio. Eu me sentia como se eu não tivesse valor, sabe? Não servia para nada, ninguém sabe, não me valorizava, eu mesma. A história começou a mudar com a participação em um projeto que apoia jovens que sofrem violência. Ah, eu quero terminar meus estudos, quero prestar uma faculdade de filosofia, quero ser alguém na minha vida. Há seis meses, a jovem participa do projeto Vira Vida, uma iniciativa do Serviço Social da Indústria, o SESI, com o apoio do governo federal. A ideia é capacitar adolescentes com idade entre 16 e 21 anos, vítimas de violência sexual. Eles vêm com autoestima baixa, desvalorizados e aqui nós fazemos um trabalho para elevar a autoestima. Para dar um basta à violência sexual contra crianças e adolescentes, quase 2 mil alunos de escolas públicas do Distrito Federal participaram do lançamento da campanha nacional que pretende combater esse tipo de crime. Teve cabelos e unhas pintados, rosto desenhado e muita brincadeira, tudo ao som de música. A animação ficou por conta da turma da caravana Siga Bem. Olha essa turma que está de parabéns. São 15 anos de campanha e os resultados já podem ser sentidos. O grande resultado que a gente tem é o aumento de denúncias, né? Se a gente olhar as denúncias dos últimos anos, elas vêm aumentando e isso mostra que as denúncias que chegam no Disque 100, que é o principal canal, e elas mostram que a sociedade está mais sensibilizada. Até sexta-feira vão ser realizadas, em mais de 4 mil municípios do país, palestras, caminhadas, seminários, entre outras atividades, para conscientizar a população. De janeiro a março deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 21 mil denúncias de violações dos direitos das crianças e dos adolescentes, número 1,6% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Do total de denúncias recebidas nos três primeiros meses deste ano, 21% eram casos de violência sexual, divididos em dois tipos, abuso e exploração sexual. Em cada registro, é possível haver mais de um tipo de denúncia. As situações em que a vítima é ameaçada ou seduzida por meio da força física, para a satisfação do próprio agressor, chamadas de abuso sexual, estavam presentes em 85% das denúncias. Já as situações em que havia a utilização sexual de meninos e meninas com a intenção de obter lucro, chamada de exploração sexual, foram relatadas em 23% dos registros. Sobre o perfil, 45% das vítimas eram meninas e 20% tinham entre 4 e 7 anos de idade. Em mais da metade dos casos, o pai e a mãe eram os principais suspeitos das agressões, que aconteciam principalmente na casa da vítima. Em números absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia lideram o ranking de denúncias. Eu acho que há uma banalização da violência, né? Inclusive, eu acho que há um debate a se fazer, inclusive, em relação aos meios de comunicação. A gente ainda vê programas que, de certa forma, estimulam a violência, até programas infantis. Vocês têm que dizer não à violência contra vocês. Porque essa violência impede de vocês crescerem numa sociedade justa, igualitária, onde os direitos de vocês sejam respeitados.